No passado recente do Atlético tem dois momentos que eu acho que são fundamentais para fazer o Atlético o clube vencedor que é hoje porque ele interfere diretamente em dois títulos extremamente relevantes na Copa do Brasil de 2019 e na Copa Sul-Americana de 2021 e a gente pode botar até na Copa Sul-Americana de 2018 porque eu acho que a gente pode trazer outro momento que foi fundamental para o Atlético reagir, para o Atlético ter esse turnover, essa mudança de direção e eu acho que a gente pode estar vivendo um momento parecido como esse nessa questão do quarteto, nessa questão das mudanças do time titular. O primeiro é a demissão do Diniz, pausa para a Copa América, o Atlético numa situação decadente no Campeonato Brasileiro, até com alguns bons momentos nas Copas, mas assim, não tinha sustentação para aquele trabalho seguir e a gente vê um Atlético reagindo na temporada ao ponto da gente se olhar e falar assim, esse Atlético briga por título. Muitos torcedores fazem relatos até hoje dizendo o seguinte, cara, aquele Atlético do Diniz era um Atlético extremamente sensível, era um Atlético que apanhava muito fácil. Aí você vai para 2019, que foi o momento ali do jogo contra o Grêmio, a gente perde muito feio para o Grêmio na Arena do Grêmio, muito, muito, muito feio. E o Thiago Nunes, ele bota o Kelvin no time titular, ele bota o Cittadini no time titular, o time faz aquela remontada absurda e no final das contas a gente acaba se recuperando ali. Já tinha passado pelo Flamengo, estava numa situação complicada, depois de ter sido eliminado a Libertadores em meio de tabela de Campeonato Brasileiro, mas a gente reage a partir daquele resultado. E teve em 2021, cara, um momento que eu acho muito crucial, o Atlético estava já muito mal no Campeonato Brasileiro, teve a queda no Campeonato Paranaense, a demissão do Antônio, o pedido de demissão do Antônio. E o time vai enfrentar o Penharol. E ganha do Penharol, que naquele momento era o time sensação, de Facundo Torres, de Augustinho Álvares Martínez, enfim, de Camóbio. E aquele resultado também muito expressivo para o Atlético ter força final naquele sprint de Copa do Brasil, naquele sprint de Copa Sul-Americana. Então toda temporada relevante do Atlético tem um momento de reviravolta. A gente pode dizer até o 5x0 na temporada passada pode ser incluso nesses momentos de reviravolta. E o Atlético está precisando de um momento de reviravolta. O ambiente que hoje o Atlético vive não é um ambiente de um time campeão, não é um ambiente de um time que sonha alto. E o Atlético entrou nessa temporada para sonhar alto. O próprio Filipão foi muito claro quando ele falou isso. O que ganha título é ambiente. E hoje o ambiente do Atlético é ruim em relação ao elenco, comissão técnica, em relação ao elenco, a maneira como o time joga. Então existem vários aspectos que, enfim, acabam entrando nesse cenário ali de, cara, se não mudar, vai ficar difícil. Todo mundo sabe que o Atlético jogando da maneira que joga hoje, ele não chega a lugar nenhum. E não é uma tentativa de ofender o Atlético, nem nada. É só uma constatação óbvia. Ah, mas isso já era nítido desde o Paranaense. Não, 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 porque no Paranaense o time jogava com uma escalação diferente, o time jogava de uma maneira diferente. Poderia estar ruim também, mas da maneira que está agora, eu acho que dá pra dizer que a gente chegou no limite. Eu acho que dá pra dizer que a gente chegou num cenário ali, cara, constrangedor. De falta de competitividade. O Atlético, cara, em vários momentos, não atacava bem, não defendia bem, não jogava bonito, mas era um time muito competitivo. Hoje o Atlético, ele não consegue nem ser isso. Eu estava falando com um amigo, o torcedor do Atlético Mineiro, e ele mesmo falou, cara, no final de semana aparecia um bando de pato tonto jogando bola. Então por isso essa necessidade de mudança. E agora falando especificamente da mudança, é um momento que eu vejo que o Atlético, ele precisa muito se reerguer tecnicamente e se reerguer nos bastidores. Não é só uma coisa que está pegando. Porque, por exemplo, em 2019, era muito mais um problema técnico do que de bastidores. Em 2021, era muito mais um problema de bastidores do que técnico. Então, assim, as coisas, elas vão alternando. Hoje o Atlético, ele tem um problema técnico e ele tem um problema de bastidores. Em relação ao problema técnico, talvez a nossa principal e grande saída realmente seja esse quarteto. Talvez o quarteto faça o Atlético propor mais o jogo, faça o Atlético ter mais retenção de bola, faça o Atlético ter um pouco mais de contundência na hora de atacar, ser um pouco mais agressivo na hora de atacar, e solucione a maioria dos nossos problemas e dê essa reviravolta na temporada. Eu tenho muitos receios em relação a esse quarteiro. Eu acho que o Atlético, ele deveria pensar em jogadores competitivos. Esse time, ele tem uma queda competitiva absurda. O Atlético entrou no Maracanã pra competir, não conseguiu. O Atlético entrou contra o CRB pra competir e demorou a conseguir. O Atlético entrou contra o Galo pra competir e não conseguiu. Eu acho que é momento de Christian, eu acho que é momento de Alex. Esses caras, eles entregam muito sangue pro time. Eles entregam muita capacidade competitiva. E é, me baseando nisso, que eu acredito que a gente possa, eu acredito que a gente possa ter um equilíbrio entre, sim, acrescentar mais capacidade técnica nesse time. Uma entrada de um Pablo, uma entrada de um Vitor Bueno, isso eu sou zero contra, mas também alinhado com uma entrada de competitividade. Porque Eric e Fernandinho, sozinhos, não vêm dando conta. E não é o Hugo Moura a solução de nenhum problema. Então, assim, é foda ficar no tentativo e erro, sabe? Mas isso também é um reflexo de um campeonato paranaense, onde poucas situações foram testadas. Você focou muito em uma formação, se desistiu muito rápido dessa formação, e você não tem plano C, você não tem plano D. Ah, mas Thiago, você alojava o turno paranaense. Mas lembra que eu falava da necessidade de ter alternativas? Por isso que quando o time jogou com cinco volantes e se deu bem, eu fiquei feliz, porque era uma alternativa. Por isso que quando o time solucionou o primeiro jogo da final na bola aérea ofensiva, eu fiquei feliz, porque era uma alternativa. O Atlético, ele precisava de mais fáceis. O Atlético precisava de mais facetas. E adivinha? Ele continua precisando. Então, aqueles pequenos momentos onde o Atlético superava as barreiras, era uma esperança de quando as barreiras maiores aparecessem, o Atlético tivesse munição suficiente. Só que o que a gente viu? Nem a nossa principal arma está sendo utilizada. O Atlético, ele só está sendo alvejado. O Atlético, ele só está na mira dos outros. O Atlético precisa começar a fazer, assim, a retornar o que os times trazem para ele, que são muitos problemas. O Galo trouxe problema para a gente, o Fluminense trouxe problema para a gente, enfim. Internamente, eu acho que a situação é um pouco mais complexa, porque você tem uma persona muito forte, que é o Luiz Felipe Scolari, e o Filipão, a gente sabe como o Filipão pensa jogo. O Filipão, ele não muda a maneira dele de pensar jogo desde 1991, lá no Criciúma. Então, assim, querer que o Atlético jogue de maneira diferente é natural. Eu acho que o Atlético deveria jogar de maneira diferente. Mas você tem ali um impeditivo Luiz Felipe Scolari. Óbvio, isso reflete no Turra, isso reflete no Pracidele, isso reflete em qualquer um. Mas o Head Coach, a cabeça pensante hoje do futebol do Atlético é esse cara. E desagrada a torcida, desagrada a jogadora, desagrada a qualquer um que acompanha o Atlético hoje. Mas eu entendo que o Filipão, ele montou um Atlético muito competitivo. E repito, que não atacava bem, que não defendia bem, mas muito competitivo. E tá na hora de trazer esse Atlético de volta. Espero do fundo do coração que quinta história seja diferente. E que não pare em quinta. Seja diferente pro final de semana contra o Flamengo, seja diferente pra próxima semana, pros confrontos contra o Botafogo, pro Clássico contra o Coxa. Tem muita coisa importante nesse ano. Tem muita coisa importante nesse ano. E nesse mês. Eu queria falar mês, tá? Me errei no marco temporal. O Atlético, ele precisa reagir. Urgente, tá? O tempo tá passando e é uma temporada muito apertada que não permite isso. Tamo junto é nóis. Tchau, tchau. O que é isso?